E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. Esse vídeo aí foi pedido pra eu fazer lá no TikTok, que é uma planilha de precificação, tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E não se esquece de seguir a gente no Instagram e a planilha eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E se inscreve no canal, com certeza. Então bora pro vídeo. Os preços que eu peguei aqui são do supermercado Mufato e a receita que eu vou fazer é essa aqui do canal de como ganhar 50 reais por dia vendendo cocava. E os ingredientes são os seguintes, 180 gramas de açúcar, um pacote de coco ralado, 240 ml de água e uma pitada de sal. Bom, vamos lá. Primeiramente aqui, nome da produção. É o nome da sua receita, no caso aqui, cocada. Branca. Rendimentos. No vídeo, rende 8 porções. Então, vamos colocar 8 porções. Opa, não é aqui, desculpa. É aqui na cédula da frente. 8 porções. Esse aqui, custo total. Custo por porção e preço de venda da porção vai ser calculado automaticamente. E o que vai implicar isso? Vai ser esse índice de custo fator. Aqui ele está vezes 4. Ele vai fazer o preço de custo da porção vezes 4, que vai ser o valor da venda. Por que vezes 4? Porque uma parte vai ser o gasto do ingrediente. A segunda parte vai ser o gasto com fixo, com água, luz, transporte para você ir lá buscar o seu ingrediente. O terceiro passo é com embalagem e entrega e o quarto é o seu lucro. Então, vamos lá. Vamos preencher. O primeiro vai ser o açúcar. Quantidade líquida. Aqui no vídeo fala 180 grãos. Então, a gente vai colocar 180 grãos. Unidade de medida. Aqui é em grãos. Preço unitário. Aí já começa a morar o problema de muita gente. Mas a gente vem aqui na calculadora e pega. O preço unitário aqui do açúcar vai ser 9,99 dividido por 5 mil. O que é o preço unitário? É o preço de 1 grama de açúcar. E esse que você tem que colocar na planilha. Então, você vai fazer isso com todos. O coco ralado, você vai dividir 5,49 por 100. E assim por diante. Gente, para deixar bem explicadinho. Você sempre vai dividir o preço unitário pelo valor, pela quantidade que vem no pacote. Por exemplo, se o coco ralado viesse 200 gramas, você ia dividir 5,49 por 200. E por que eu coloquei 5 mil no açúcar? Por que? No açúcar, 5 quilos representa 5 mil gramas. É só fazer aquela conversão. Tem uma tabela de conversão. Se vocês quiserem, eu deixo aqui o link também. Mas é muito simples. Bom, a gente preencheu aqui. E eu coloquei água mineral. Isso aqui foi mais para a gente ter o cálculo. Mas aí você pode zerar o custo. Assim como o sal. Eu acho interessante colocar porque nunca é demais, né? Você tem o gasto da água e você tem o gasto do sal. Então, é legal colocar mesmo que vai ser 1 centavio. Bom, aí aqui vem a quantidade bruta. O que é a quantidade bruta? É a quantidade real que você compra. Por exemplo, se você fosse fazer com o coco de verdade, você ia ter a perca. Você ia pagar pelo coco inteiro com a casca. Só que a hora que você tirasse a polpa e ralasse, você ia ter uma perca. Por exemplo, 50% do coco. O que ia acontecer? Você pagou 2 reais, só que você usa 1 real. Então, a quantidade bruta é a real que você paga. Então, você tem que colocar na sua conta os 2 reais no caso. Vamos preencher aqui. Todos aqui. Não tem diferença. Então, a gente vai colocar. E vejam que preenche automaticamente. E é isso. Aqui tem o nosso preço de venda 3,16. Pode arredondar para 3,50. E é isso. Muito simples. Vou deixar disponibilizado a planilha aqui. Se você gostou, deixa o like. Não esquece de mandar para o amigo lá, que está vendendo um bolo de pote. Está vendendo um pavê. Está vendendo um bolo gelado, que eu já dei a dica aqui. Ou até mesmo um molhinho de alho. E manda para ele. Para ele não errar no preço. Para ele cobrar um preço justo. E também, ele ficar... Para ele não ficar sem ganhar. É isso. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like. De se inscrever em nosso canal. Também, segue a gente no Instagram. ArrombaCosinhaMazueira. E também no TikTok. E fora isso, vem comigo. E fora isso, vem comigo.